Fala galera, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas Dessa vez pra falar sobre o livro Cores Vivas, que foi escrito pela Patrice Lawrence e publicado aqui no Brasil pela editora Darkside, lançado nesse ano de 2019 E eu quero pedir logo de antemão pra que se você não é inscrito ou inscrito no canal que você se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário aqui também pra gente poder trocar ideia sobre esse livro e sobre outras leituras que se assemelham a ele Eu não posso deixar de falar logo no início da edição, né? A Darkside sempre arrasa nas edições E, putz, esse livro é perfeito Eu achei muito linda esse... muito linda essa ilustração de capa E eu achei maravilhoso ter essas cores assim nas páginas, na lateral O Marlon, que é o personagem principal, ouve muita música Porque seu pai amava discos, ficção científica E isso é ilustrado na... Eu não sei como chama isso, não sei se é contra a capa, não sei Mas enfim, no início e no final do livro tem esses desenhos de disco Eu achei a edição muito, 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 muito linda E ainda vem com esse... Marca a página de fita Ah! Esse marca a página de fita Acho que todos os livros da Darkside tem Então, né? Como eu já falei, Cores Vivas conta a história do Marlon Toda a narrativa é contada a partir do ponto de vista do personagem principal Ele vive com sua mãe em um bairro periférico E a mãe dele faz ele prometer que ele nunca vai ser preso Como aconteceu com o irmão dele, o André E por algum tempo isso foi fácil, né? Cumprir a promessa foi muito fácil Porque o Marlon adorava ficar em casa Ouvindo música Vendo as coisas de ficção científica Que são amores herdados, né? Pelo pai dele que já morreu Só que a Sônia Uma menina de 17 anos O Marlon tem 16 Mas os adolescentes têm essa coisa, né? De sair com uma pessoa mais velha e tal A Sônia com 17 anos Ela, pra ele, era uma garota muito atraente Do nada, ela bateu na porta da casa dele E chamou ele pra sair E o livro já começa narrando esse passeio deles Num parque de diversões E pra o Marlon tava tudo ok, tudo normal Mas desde o início eu tava achando muito estranha Muito estranhas algumas ações da Sônia Eu achei ela uma garota muito impulsiva E manipuladora Mas o Marlon não conseguia enxergar isso E em determinado momento E isso não é spoiler Porque acontece logo no final Logo no início do livro A Sônia morre possivelmente de overdose Mas que antes de acontecer essa tragédia com ela Ela faz o quê? Ela deixa as drogas que estavam na mão dela No bolso do Marlon E ele é muito inocente Pra poder entender tudo o que tá acontecendo Eu marquei uma página aqui Quando a mãe do Marlon tá tentando Fazer com que ele conte tudo E ele acha que não Que a Sônia tá morta E que ele não deve manchar a imagem dela Conte tudo por quê, né? Óbvio A Sônia, eu não falei ainda Mas a Sônia é uma garota branca O Marlon é um garoto negro Com um irmão que é gangster E vocês acham que a corda vai puxar pro lado de quem? O Marlon pensa então Mas por um momento Consegui entender o que minha mãe estava pensando Uma menina linda e loira morreu E eu Eu era um garoto de Hackney Com um irmão gangster Os jornais descobririam isso muito rápido E talvez já estivessem procurando uma foto no Facebook Traficante gangster mata garoto inocente Com fotos de nós dois embaixo para uma comparação e contraste As coisas não foram tão ruins no caso do André Mas ele chegou bem perto disso Então o livro conta esse contraste, né? Da visão do Marlon Que acha que tudo é ok Não, não está acontecendo nada demais comigo Eles vão me deixar Eu sou inocente Não tem por que eles estarem me prendendo E aí a gente vê A abordagem policial E toda a maneira como os policiais tratam o Marlon Que tipo, eles não tem nenhuma prova de que o Marlon é culpado Talvez, né? Porque as drogas estão com ele Mas em momento nenhum Eles põem em dúvida a inocência do Marlon E tudo isso por uma questão racial, né? Os policiais são extremamente racistas O Marlon começa a ver isso Quando ele vai preso E quando a mãe dele dá esse choque de realidade nele, né? De que a garota provavelmente sabia que eles iam ser pegos Provavelmente ela estava percebendo alguma coisa ali Alguma movimentação no parque E deixou as coisas com ele Porque achou que, óbvio, pra ela não ia ter nada pra ele Ia ferrar tudo E esse é um livro muito necessário, eu acredito A linguagem dele é muito fluida E as instigações Não sei essa palavra, não Enfim, as coisas que ele instigou em mim Pra reflexão Apesar de eu já ler bastante literatura negra E livros que tenham essa abordagem Esse tipo de abordagem Em Cores Vivas, por exemplo Teve uma coisa que me chocou Que foi a... Porque a Patrícia Lawrence Narra explicitamente as reações Os sintomas que as drogas causam ali naqueles jovens O Marlon e a Sônia estão usando o êxtase no parque E ela fala muito abertamente sobre drogas Inclusive tem um site aqui na página 44 Tem... Não é uma indicação direta Mas você acaba podendo pesquisar, né? Que é o talktofrank.com Que é um site de apoio pra jovens e adolescentes E lá os jovens podem pesquisar sobre drogas e tal O Marlon vai pesquisar E... E é isso Embora eu já tenha lido bastante literaturas que abordem Tráfico de drogas É... Abordagem policial Racismo Cores Vivas me trouxe sim algo adicional Me trouxe algo diferente E eu acho muito importante que você Se possível Leia também E que você venha trocar ideia comigo Porque eu quero muito conversar sobre essa leitura Cores Vivas não fala só sobre essa questão Essa coisa pesada, né? Tem uma abordagem também muito bonita Sobre amizade Sobre parceria E... O Marlon acaba Tendo que amadurecer muito rápido Pra poder lidar com as consequências Das coisas que acontecem na vida dele Pra poder proteger as pessoas Que ele ama E... Foi uma leitura muito boa Sim, eu gostei muito de Cores Vivas E eu indico demais pra vocês Espero que você tenha gostado dessa indicação Eu espero ter conseguido passar um pouco De como foi a experiência literária pra mim E pra que você possa encontrar Você pode entrar no site da Darkside Tem disponível em outras livrarias também online Livrarias físicas E de novo, né? Se você não é inscrito É inscrito no canal Se inscreve Curte o vídeo Compartilha E deixa um comentário aqui Pra poder dar essa força pra gente Até a próxima Tchau 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 Obrigado.